Cuidado 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 Venha 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 Noite 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 Ic 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 Macaco 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 Pato 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 Juntos 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 Robô 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 Perdão 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 Porco Cuidado Venha Noite Noite Ic Ic Macaco Macaco Pato Pato Juntos Juntos Robô Robô Perdão Perdão Porco Porco Barco 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 Salt Saltar 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 Livre 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 Pergunte-se 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 Colocar 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 Escolher 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 louco jovem 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 fita 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 faca 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 barco barco saltar saltar livre 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 pergunte-se pergunte-se colocar colocar escolher escolher louco louco jovem 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 fita fita Faca Faca Copo 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 Até 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 Despertar 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 Triste 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 Ela 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 Frango 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 Descansar 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 Manhã 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 Suco 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 Pin 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 Copo Copo Até Até Despertar Despertar Triste Triste Ela Ela Frango Frango Descansar Descansar Manhã 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 Suco Suco Pin Pin Eles 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 Bonita 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 Verão Verão Anel 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 Rico Rico Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Sentar 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 Depois lê. Futebol 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 Questão 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 Eles Eles Bonita Bonita Verão Verão Anel Anel Rico Rico Para dentro Para dentro Sentar Sentar Depois lê Depois lê Depois lê Futebol Futebol Questão Questão Cadeira 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 Tio 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 Alta 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 Prazer 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 Lá 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 Jógios Jógios Tubo 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 Osso 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 Morango 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 Passeio 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 Cadeira Cadeira Tio Tio Alta Alta Prazer 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 Lavo Lavo Jogos Jogos Tubo 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 Osso 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 Morango Morango Passeio 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 Greve 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 Comprar 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 Sentir 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 Inicio 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 Treminho 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 Esqueço 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 Templo 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 Bicicleta 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 Suéter 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 Muitos 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 Greve Greve Comprar Comprar Sentir Sentir Início Início Caminho Caminho Esqueço Esqueço Templo 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 Bicicleta 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 Suéter 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 Muitos Muitos Cansado 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 Vapor 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 Profundo 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 Corpo 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 Fora 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 Cava 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 Restaurante 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 Cozinhar Cozinhar Esvaziar 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 Uvam 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 Cansado Vapor Vapor Profundo Corpo Fora Cava Cava Restaurante Restaurante Cozinhar Cozinhar Esvaziar Esvaziar Uvaz Uvaz Pared 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 Exposição 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 Amor 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 Grande 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 P P P Começar 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 Lavar 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 Endereço 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 Março 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 Bem-vinda 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 Pared 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 Exposição Exposição Amor 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 Grande 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 Pé Pé Començam começar lavar lavar endereço endereço março março bem-vinda bem-vinda giste cera giste cera giste cera giste cera colina 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 acento 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 odium 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 presente 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 maio 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 esqerba esqerba ae esqeerba esqerba esqueerba bestau 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 Bastão, bastão, comer, 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 chave, chave. Chave, chave, giz de cera, giz de cera, colina, colina, acento, acento. Ódio, ódio, presente, presente, meio, meio. Esquerda, esquerda, bastão, bastão. Comer, comer, chave, chave. Escrever, escrever, escrever. Pequeno, pequeno, pequeno. Dedo, 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 dedo. Negraço, negraço, negraço. Negraço, veja, veja, veja. Patim. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. andidato, sul. Sul. Mil. Mil. Mil Nome 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 Escrever Escrever Pequeno Pequeno Dedo Dedo Degas Degas Veja Patim Patim Eu vou Eu vou Sul 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 Mil Mil Nome 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 Pessoas 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 Teto 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 Lago 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 Pessoas Por sorte Por sorte Por sorte Atrás 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 Não 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 Próximo 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 Milhão 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 Senhor 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 Sultrar 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 Pessoas Pessoas Teto Teto Lago Lago Por sorte Por sorte Atrás Atrás Não 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 Próximo 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 Milhão Milhão Senhor 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 Sultrar 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 Faz Borda 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 Pegue Plantar 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 Ou Ou Gosto 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 Creme 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 Banulho 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 Legal 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 Loja 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 Faz Faz Borda Borda Pegue Pegue Plantar Plantar OU OU Gosto Gosto Creme Creme Banulho Banulho Legal Legal Loja Loja Deus 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 Topo 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 Ganhar 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 Toque 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 Saw 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 Temporada 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 Médicum Quam? Quam? Juntes Juntes Campo Campo Deus Deus Topo Topo Ganhar Ganhar Toque Toque Só Só Temporada Temporada Médicum Médicum Com 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 Junte-se Junte-se Campo Campo Vestir 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 Dente vent 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 ar 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 cama 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 olá 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 machucar 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 plano 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 forma 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 cidad 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 tempestade 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 vestir 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 dente 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 ar 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 cama 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 olá 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 machucar 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 cidad 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 tempestade siendo ерв etc oeste 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 film film Fium Fium Pasar 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 Cheio 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 Aze 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 Página 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 Dirigir 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 Feliz 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 Abaixo 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 Estrela 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 Oeste Oeste Filme Filme Pássaro Pássaro Cheio 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 Aze 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 Página Página Dirigir Dirigir Feliz 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 Abaixo 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 Estrela Estrela Fora 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 Evu 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 Curso 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 Manter Manter Sala 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Lançar 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 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Nadar 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 Dólar 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 Fora Fora Avô Avô Curso Curso Manter 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 Sala 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 Cópia de Cópia de Lançar Mar Dólar Desenhar 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 Obrigado 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 Assim 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 Dicionário 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 Mesmo 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 Aeroporto 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 Violino 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 Aldeia 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 Trazer 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 Família Família Desenhar Desenhar Obrigado Obrigado Assim Assim Dicionário Dicionário Mesmo Mesmo Aeroporto Aeroporto Violino Aldeia Aldeia Trazer Trazer Família 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 Rir 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 Cabelo 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 Costumeiro 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Para 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 Portão 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 Supermercado 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 Termina 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 Paz 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 RIR Cabelo Cabelo Costumeiro Costumeiro Duas vezes Duas vezes Para Para Portão Portão Supermercado Supermercado Terminar Terminar Paz Paz Cheveiro Cheveiro Areia 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 Impressão 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 Ilha 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 Mueva 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 Cruz 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 Apagador 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 Gis 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 Leve 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 Senhorita 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 Lá 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 Areia Areia Impressão Impressão Ilha Moeba Moeba Cruz Cruz Apagador Apagador Gis 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 Leve Leve Senhorita 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 Lá Lá Sapato 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 Postar 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 Relógio 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 Il Il Kint 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 Pupel 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 Dar 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 Tiro 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 Balão 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 Morrer 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 Sapato Sapato Postar 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 Relógio 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 Il Il Pза Kint 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 Pepele Pepele Pыpele D Dar D Tiro Tiro Balão Balão Morrer Morrer Tchau 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Irmã 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 Norte 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 Poucos 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 Fogum Poucos 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 Banco 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 Grosso 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 Rompas 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 Perigoso 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 Tchau Tchau O suficiente O suficiente Irmã Irmã Norte Norte Poucos Poucos Fogo Fogo Banco Banco Grosso Grosso Rompas Rompas Perigoso Guarda-chuva 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 Também 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 Mundo 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 Conduzir 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 Palavra 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 Filho 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 Estação 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 Polvisão 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 Semana 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Também Também Mundo Mundo Conduzir Conduzir Palavra Palavra Filho Filho Estação 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 Colega de classe Colega de classe Televisão Televisão Semana 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 Fosse 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 Ampla 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 Empla Ampla Ampla Cenarium 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 molhado 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 gordura 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 cantares 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 mentira 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 ontem 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 rosa 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 Molhado Molhado Gordura Gordura Cantares Cantares Mentira Mentira Ontem Ontem Rosa Rosa Acima Acima Mercado 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 Teste 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 Leva 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 Livro 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 Verde 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 Notícia 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 Economista de Lento Vejo O Hero Velozes 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 Mercado Mercado Teste Leva Leva Livro Livro Verde Verde Notícias Notícia Empurrar Empurrar Folha Folha Lento Lento Velozes Velozes Famoso 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 Saia 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 Lindo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cão 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 Queimar 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 Sim 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 Soif Suave 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 Modelo 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 Música 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 Famoso Famoso Saia Saia Lindo Lindo Em breve Em breve Cão Cão Queimar Queimar Sim Sim Suave 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 Modelo Modelo Música 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 Pescoço 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 Senhora Sonho Mudança 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 Quem 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 Eb Experimentar 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 Escova 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 Diversão 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 Rapidez 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 Amanhã 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 Pescoço Pescoço Senhora Senhora Sonho Sonho Mudança 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 Quem Quem Experimentar Experimentar Escova 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 Diversão 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 Rapidez Rapidez Amanhã Amanhã Quando 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 Perna 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 Minuto 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 Segue 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 Parc 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 Caneta 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 Sem 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 Perderse 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 Par 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 Quando Quando Perna Perna Minuto Minuto Segue Segue Parque Parque Caneta Caneta Discar Discar Sem Sem Perder Perder Par Par Comida 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 Gostar 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 Porquê 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 Responda 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 Sempre 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 Hamburger 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 Ver 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 Interruptor Interruptor Ver 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 Vestem Vestem Comida Comida Gostar Gostar Rocha Rocha Porquê? Porquê? Responda Responda Sempre Sempre Hamburger Ver 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 Interruptor Interruptor Vestem Vestem Pausa 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 Calendário 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 Colfinho 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 Metade 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 Plim Aviau 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 Madeira 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 Concede 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 Luta 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 Pont 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 Ponto Muito de Muito de Muito de Muito de Pausa Pausa Calendário Calendário Colfinho Colfinho Metade 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 Avião Avião Madeira 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 Ponto Muito de Muito de Registro 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 Caminhar 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 Manteiga 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 Óleo 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 Deixei 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 Golpe 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 Fruta 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 Sobre 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 Novo 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 Mate 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 Registro 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 Caminhar Caminhar Canhar Manteiga Mantaiga. Mantaiga. Óleo. Óleo. Deixei. Deixei. Golpe. Golpe. Fruta. Fruta. Sobre. Sobre. Novo. Novo. Mate. Mate. Aguarde. 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 Chá. 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 Navio. Lápis. Lápis. Lapis. Lapis. Vista 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 Cassete 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 Matavó 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 Dormir 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 D D D D Tulipa 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 Aguarde Aguarde Chá Chá Navio 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 Lápis 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 Knavoc Chá Há Muito bom. Muito bom. Dormir. Dormir. D. D. Tulipa. Tulipa. Irmão. 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 Alto. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Virar. 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 Polícia. 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 Cheiro. 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 Qualquer. Qualquer I I I I Batida 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 Colher 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 Irmão Irmão Alto Alto De praia De praia Virar Virar Polícia Polícia Cheiro Cheiro Qualquer Qualquer I I Batida Batida Colher Colher Círculo 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 Rápido 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 Casar 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 Galinha 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 Aprender 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 Brinquese 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 Ouvir Bandeira 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 Jardim 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 Bolo 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 Círculo Círculo Rápido Rápido Casar Casar Galinha Galinha Aprender Aprender Brinquedo 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 Ouvir 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 Bandeira 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 Jardim 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 Bolo 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 Limiters 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 Alto 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 Naquela 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 Trem 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 Primavera 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 Tampa 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 De outros De outros De outros De outros Onze 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 Ultim 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 Prima 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 Limitar Limitar Alto 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 Naquela Naquela Trem Trem Pós Prima 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 Pós Trem Tampa De outros De outros Onze Onze Último Último Grama Grama Pronto 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 Nombre 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 Mnina Menina 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 Piloto 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 Urso 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 Ponto 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 Novamente Nunca 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 Sal 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 Perto 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 Pronto 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 Nome 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 Hora Menina Menina Tendo Menina 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 Ponto, novamente, novamente, nunca, nunca, sal, sal, Perto, Perto, Excelente, 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 Encontrar, 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 Olavo, 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 Clima, 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 Visita, 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 Construir, 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 Vanda, 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 Sair, 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 Apreciar, 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 Soro, 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 Excelente, 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 Encontrar, Encontrar, Olavo, 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 Clima, Clima, Olavo, 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 Ol Sair Apreciar Apreciar Choro Choro Devo 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 Câmera 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 Erros 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 Chantar 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 Filha 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 Excitar Exitar Transportar 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 Com licença Com licença Com licença. Com licença. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Conjunto. 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 Devo. Devo. Câmara. Câmara. Arroz. 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 Chantar. Chantar. Filha. Filha. Excitar. Excitar. Transportar. Transportar. Com licença. Com licença. Com licença. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Conjunto. Conjunto. Com licença. 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 Errado Contagem 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 Sorriso 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 Bebida 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 Tamanho 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 Usar 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 O longum O longum O longum O longum Picnic 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 Nigrau Degrau 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 Ônibus Ônibus Errado Errado Contagem Contagem Sorriso Sorriso Bebida Bebida Tamanho Tamanho Usar 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 O longo O longo O longo Picnic 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 Negrau Negrau Tia 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 Agora 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 Agora, agora, dominária, 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 pressa, 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 carimbo, 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 do que? Do que? Do que? Do que? Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Vender. 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 Cozinha. 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 Fraco. 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 Tia. Tia. Agora. Agora. Dominária Dominária Pressa Pressa Carimbo Carimbo Do que? Do que? Ao longo Ao longo Vender Vender Cozinha Cozinha Fraco Fraco Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Cinzento Cinzento Leão Teo 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 Bebe Bebê 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 Surpresa 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 Mês 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 Encontro 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 mão 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 tipo 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 porque porque lembrar lembrar cinzento cinzento leão leão bebê bebê surpresa surpresa mês mês encontro 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 mão mão tipo 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 importam 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 Mar Tinta 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 Flor 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 Isto 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 Vegetal 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 Deslizar 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 Escalar 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 Que 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 Arkyrish 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 Importam Importam Mer Mer Tinta 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 Flor 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 Isto Isto Vegetal Vegetal Deslizar 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 Escalar 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 Que 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 Arkyrish Arquiris Computador 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 Chão 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 Linha 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 Salava 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 Através 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 Precisar 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 A régua A régua A régua A régua A régua Tias 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 Com a régua 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 Computador Computador Chão Chão Linha Linha Salada Salada Através Através Precisar Precisar A régua A régua Ter Ter Com fome Com fome Seguro Seguro Hoje 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 Certo 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 Dança 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 Carta 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 Ler 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 Brilhante 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 Entre, 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 casa, 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 sino. Sino, sino, sino. Forte, 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 forte. Hoje, hoje. Certo, certo. Dança, dança. Carta, 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 lire, lire, brilhante, brilhante. Entre, 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 casa, casa, sino, sino. Forte, forte. Forte. Vaca. 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 Guaxe. 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 Debaixo. 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 Fácil. 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 Corre. 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 Pino. Penho. Pinho Pinho Compreendo 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 Uma vez Uma vez Uma vez Azul 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 Vaca Vaca Gás Gás Debaixo Debaixo Fácil Fácil Corre Corre Espaço 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 Pinho Pinho Compreendo 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 Uma vez Uma vez Azul Azul Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Frequentemente 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 Café 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 Dizer 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Coisa 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 Facto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Classe 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 Fazenda 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 Esta noite Esta noite Frequentemente Frequentemente Café Café Dizer Dizer Fazer compras Fazer compras Coisa Coisa Facto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Classe Classe Fazenda 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 Vai 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 História 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 Viver 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 Ocupado 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 Igreja 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 Abrir 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 Conversa 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 Piscina 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 Longe 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 Rainha 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 Vai 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 História História Viver 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 Ocupado 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 Igreja 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 Abrir 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 Conversa Conversa Piscina Piscina Longe Longe Rainha Rainha Conhecer 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 Maravilha 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 Olho 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 Hora 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 Por aí Tarfo 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 Lista Lista Chapéu 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 Tozinho Tarfo 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 Ser maravilha, maravilha, olho, olho, hora, hora, por aí. Darf, Darf, Gastar, Gastar, Vista, Vista, Chapéu, Chapéu, Tozinho, Tozinho, Água, 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 Uralha, 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 Gritar, 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 Puxar, 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 Doente, 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 Placa, 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 Vermelho, 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 Fim, 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 Serviço, 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 Nosso, 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 Nos Orelha Gritar Gritar Puxar Puxar Doente Doente Placa Placa Vermelho Vermelho Fim Fim Serviço Serviço Nós Nós Amarelo 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 Era 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 Pugás 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 Contar 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 Boa 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 Muito 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 Estar 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 Volta 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 Tarde 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 Equipe 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 Amarelo 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 Era Era Pogás 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 Boa 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 Muito 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 Estar 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 Volta 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 Tarde 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 Equipe Equipe Estude 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 Morto 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 Messin 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 Finum 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 Fechar 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 Carne Desperdício 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 Açúcar 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 Tempo 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 Estude Estude Morto Morto Maçã Maçã Fino Fino Fechar 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 Preencher Preencher Carne Carne Desperdício Desperdício Açúcar 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 Tempo Tempo Ombro 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 Tomat 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 Bolsa Escritório 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 Queijo 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 Peça 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 Fresco 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 Batata 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 Chuva 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 Fogão 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 Ombro Ombro Tomate 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 Bolsa 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 Escritório 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 Queijo 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 Peça 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 Fresco 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 Batata 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 Chuva 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 Fogão 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 Rua Rua A Rua CAIROT ث CAIROTO 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 Mandar 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 Botão 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 Ocultar 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 Refeição 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 Mover 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 Almoço 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 Enfermeira 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 Preto 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 A rua A rua Teroto Teroto Mandar 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 Botão Botão Ocultar Ocultar Refeição Refeição Mover Mover Almoço 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 Enfermeira 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 Preto 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 Acontecer 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 Exercício 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 Aqui Aqui. 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 Coração. 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 Estúpido. 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 Clube. 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 Clube Ouro 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 Mesa 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 Branco 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 Todos 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 Acontecer Acontecer Exercício Exercício Aqui Aqui Coração Coração Estúpido 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 Clube 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 Ouro 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 Mesa 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 Branco 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 Todos 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 Gelo 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 Primo 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 Barato, barato, barato. Falar, 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 falar. Par. Parte, parte, parte. Velho, 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 velho. Fique, 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 fique. Introduzir. 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 Tocar. 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 Gelo. Gelo. Primo. Primo. Difícil. Difícil. Barato. Barato. Falar. Falar. Par. Par. Velho. 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 Fique. Fique. Primo. Introduzir. 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 Tocar. Tocar. Prato. 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 PONTAPÉ 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 INVERNO 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 LARANJA 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 CABONETE 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 Cedo Cedo Rei 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 Lição 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 Cidade 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 Prática Prática Pontapé Pontapé Inverno Inverno Laranja Laranja Cibonete Cibonete Gentil Gentil Cedo Cedo Rei 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 Lição Lição Cidade Cidade Repetir 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 Leite 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 Montanha 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 Mapa 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 Camisa 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 Caminhão 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 Seco 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 Cuomo 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 Cortina 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 Criança 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 Repetir Repetir Leite 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 Montanha 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 Mapa 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 Camisa 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 Caminhão 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 Como Seco Seco Co Seco Desi Criança. Love you. Love you. Love you. Love you. Vem. 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 Veado. 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 Conhecer. 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 Bravo. 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 Festa. 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 Caloroso. 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 Balanço. 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 Recioso. 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 Friado. 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 Lábio. Lábio. Vem. Vem. Viaz. 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 Conhecer. 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 Bravo. Festa. Festa Caloroso Caloroso Balanço Balanço Recioso Recioso Friado Friado Acertar 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 Sopa 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 Aniversário 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 Pópto 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 Mau 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 Narrafa 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 TIGRE APARTAMENTO 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO VEJO 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 Acertar Acertar Sopa Sopa Aniversário Aniversário Pópto Pópto Mau Mau Garrafa Garrafa Tigre Tigre Apartamento Apartamento Jardins Lógico Jardins Lógico Vejo Vejo Gravata 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 Rio 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 Sombrio 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 Dom 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 Homem 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 houve um ano 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 então 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 somente 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 largo 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 gravata gravata rio rio sombrio 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 dom dom homem 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 houve um houve um houve um ano ano então 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 somente 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 largo 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 Diário Banco Banco Seu 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Braço 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 Tornar-se 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 Buraco 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 Ceia 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 Concertar Concertar Com 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 Diário 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 Banco 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 Seu 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 Braço Braço Tornar-se Tornar-se Buraco Buraco Ceia Concertar Concertar Com Com Antes 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 Tambor 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 Cor 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 Tuf Fon Tuf Fon Tuf Fon Tuf Fon Via 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 Trabalhos 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 Quadrado 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 Ótimo 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 Otim. Doss. 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 Nelv. 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 Antes. Antes. Tambor. Tambor. Cor. Cor. Telefone. Telefone. Dia. Dia. Trabalhos. 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 Quadrado. Quadrado. Ótimo. Ótimo. Doss. Doss. Nelv. Nelv. Nota. 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 Nuvem. 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 Caixa. 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 Pão. 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 Pai. 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 Péra. 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 Metvo 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 Viagem 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 Trabalho 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 País 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 Nota Nota Nuvem Nuvem Caixa Caixa País 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 , País Life Para País 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 Tênis 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 Desculpa 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Vento 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 Rosa 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 Iu 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 Maia 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 Máx 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 Tênis. Desculpa. Desculpa. Período de férias. Período de férias. Vento. Vento. Rosa. Rosa. Eu. Eu. Meia. Meia. Más. Más. Outono. Outono. Alguns. Alguns. Esperar. 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 Cesta. 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 Pôr. 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 Idiota. 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 Caso. 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 Espalho. 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 Quer. 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 Quero. 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 Frio Frio Joelho 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 Árvore 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 Esperar Esperar Cesta Cesta Pôr Pôr Idiota Idiota Caso Caso Espanho Espanho Quer Quer Frio 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 Joelho Joelho Árvore Árvore Calça 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 Do 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 Cobertura 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 Gato 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 Esperança 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 Lua 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 Amiga 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 Boneca 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 Casaco 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 Mãe 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 Calça Calça Do Do Cobertura 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 Gato 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 Esperança 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 Lua Lua Amiga Mulir Fair Tio Of Amiga 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 Maí Maio 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 Punto Punto Ponte Ponte Caminhava 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 Justo 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 Dinheiro 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 Dev 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 Aluna 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 Genela 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 Prata 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 Terra 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 Maio Maio Ponte 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 Dinheiro Deve Deve Aluna Aluna Genela Genela Prata Prata Terra Terra Banho 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 Ensinar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Som 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 Álbum 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 Canto 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 Mangueira 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 De volta De volta De volta De volta Porta 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 Esporte 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 Banho Banho A fumaça Ensinar Ensinar A fumaça A fumaça Som Som Álbum 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 Canto 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 Mangueira Mangueira De volta De volta Porta 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 Export Esporte Esporte Pesado 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 Chegar 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 Pargar 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 Tigela 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 Prato 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 Aja 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 pintura 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 estranho 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 cabeça 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 pesado pesado chegar chegar pagar pagar tigela tigela prato prato haja haja pintura 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 estranho 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 cabeça 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 bilhetes 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 violão 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 等一下 mosca 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 vaso vaso baixo, 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 nariz, 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 ovelha, ovelha, vela, 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 retorna, 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 pensar, 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 em, 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 leste, 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 violão, violão, mosca, mosca, baixo, 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 nariz, 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 ovelha, 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 vela, vela, retorna, retorna, pensar, pensar, em, em, leste, 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 corredor, 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 a biblioteca 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 boca 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 luva 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 melão 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 centro 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 vidro 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 pês 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 e e e e a e e e e e e Boca Boca Luva Luva Melão Melão Centro Vidro Vidro Motor Motor Peixe Peixe Passar 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 Weixe 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 Selva 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 Rádio 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 Estrada Strava 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 Boço Boço bolso bolso pedra 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 vídeo 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 bola 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 passar passar baixa baixa selva selva frente frente rádio rádio estrada estrada bolso bolso pedra pedra vídeo 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 bola 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 cortar 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 castanho 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 grupo 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 Exemplo 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 Guerra 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 Taxi 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 Mulher 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 Sujo 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 Afroguete 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 Cortar. Castanho. Castanho. Grupo. Grupo. Exemplo. Exemplo. Guerra. Guerra. Táxi. Táxi. Mulher. Mulher. Sujo. Sujo. Foguete. Foguete. Faço. Faço. Acampamento. 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 Cavalo. 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 Problema. 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 Socorro. 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 Enviar. 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 Qual. 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 Crescer. 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 Folha. 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 Quieto. 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 Escola. 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 Escola Acampamento Acampamento Cavalo Cavalo Problema Problema Socorro Socorro Enviar Enviar Qual Qual Cresceres Folha Folha Quieto Quieto Escola Escola Enviar Subtitulado Enviar